Uma operação da Polícia Federal foi articulada hoje pela manhã em Porto Velho. Foi uma ação conjunta com a Controladoria Geral da União. A Operação Fáctio, como foi nomeada, pretende desarticular supostos esquemas envolvendo a verba destinada para a compra de merenda escolar em Rondônia e em Porto Velho. As investigações começaram quando, em 2018, a CGU recebeu uma notícia crime. Desde o momento inicial, a CGU já percebeu fortes indícios que comprovavam a suspeita. Acionou a Polícia Federal por meio de documentos e, então, a denúncia foi repassada à Delegacia de Repressão à Corrupção. Na operação, foram utilizados 53 policiais federais para cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão em endereços da capital Porto Velho, contando com o apoio de quatro servidores da CGU. Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Federal, os crimes investigados são fraudes à licitação, falsidade ideológica, corrupção ativa, corrupção passiva e associação criminosa, que, supostamente, foi cometido por empresários do ramo de gêneros alimentícios em Rondônia. A verba seria do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. É isso, Haroldo. Mais uma operação em combate à corrupção no estado de Rondônia. Volto contigo no estúdio.